Nós quer estar, nós quer estar, nós quer estar Buenas, nesse vídeo a gente vai fazer a comparação e conhecer mais sobre dois importantes índices de inflação usados nos Estados Unidos E que a gente tem que acompanhar, porque a inflação nos Estados Unidos afeta os juros por lá, que afeta também os negócios aqui no Brasil Além do mais, tem oportunidade de investimento nos Estados Unidos em títulos, por exemplo, como o TIPS Que são reajustados à inflação, e aí a gente tem que conhecer sobre o índice de inflação que ele é reajustado E esses dois principais índices são justamente, a gente está vendo aqui embaixo, o CPI e o PCI Então, nós vamos lá para a planilha, comparar os dois E no final agora de 2022, nós vimos um fato interessante, que foi um grande descolamento desses dois índices E aí a gente vai entender o que aconteceu com esse descolamento O que ajuda a explicar inclusive por que, por exemplo, o Banco Central dos Estados Unidos, o FED, prefere mais um índice do que o outro Não quer dizer que ele não olhe os dois índices, inclusive ele olha os dois índices, tá certo? Porque tem muita informação nesses dois e comparar os dois é importante para a gente entender melhor a situação por lá Então vamos lá comparar esses dois índices Aqui na planilha, tem alguns critérios aqui para a gente comparar esses índices Então, o CPI, que é o que eu vou marcar aqui, é o Consumer Price Index, ou índice de preço ao consumidor É talvez o mais conhecido aqui no Brasil, mais divulgado aqui no Brasil Mas outro índice muito importante é o Personal Consumption Expenditures, ou PCE Alguns também chamam de PCE deflator Deflator porque ele é usado para fazer a deflação, ou deflacionar, ou tirar a inflação do GDP Que é a GDP, ou Browse Domestic Product, ou Produto Interno Bruto lá dos Estados Unidos Então, e é por isso que é importante conhecer mais desse índice Então vamos lá, primeiro para a gente entender, vamos ver quem calcula cada um desses índices Então, no caso do CPI, ele é calculado pelo Bureau de Labor Statistics Ou o Bureau, o Escritório de Estatística de Trabalho Já o PCE, ele é calculado pelo Bureau, ou Escritório de Economic Analysis Ou o Escritório de Análise Econômica Então, são dois institutos diferentes Não fundação, mas dois grupos diferentes que fazem o cálculo Tem coisas em comum nos cálculos, mas são dois grupos diferentes Não é que é o mesmo grupo que calcula os índices Então, são duas visões diferentes, inclusive, para o cálculo do índice O que impacta essas visões diferentes? É um escopo diferente, a ponderação diferente Ou seja, pesos diferentes dados para os itens Os objetivos diferentes desses índices Então, nós temos assim, quem calcula Então, o uso O CPI, ou uso, ou usos Além de medir a inflação, tanto um quanto o outro Um dos principais usos aqui Do CPI, é a remuneração Então, usado Nos títulos Do Tesouro Do Treasury Do Tesouro Dos Estados Unidos A gente pode dizer que isso Eles são equivalentes Esses tipos são equivalentes Ao nosso Nós chamamos aqui de Tesouro IPCA Tá ok? Tesouro IPCA+, Então O Tesouro IPCA+, é a gente investe aqui no Brasil E ele corrige a inflação medida pelo IPCA Mais uns juros reais O TIPS nos Estados Unidos Emitido também pelo Tesouro Então, o Tesouro IPCA+, é emitido pelo Tesouro do Brasil O TIPS é emitido pelo Tesouro dos Estados Unidos Inclusive lá nos Estados Unidos O Tesouro tem O Tesouro Direto Chama Treasury Direct Então, é equivalente Ao que a gente tem aqui O TIPS Ele remunera a inflação medida pelo CPI Mais uns juros reais Então, os dois são bastante parecidos Tem alguns outros detalhes No outro vídeo Eu explico sobre o TIPS Além de medir a inflação pelo CPI Então, você tem o TIPS E já o PCI Ele tem vários usos Como, por exemplo, deflacionar Como eu falei O GDP Seria o PIB dos Estados Unidos Por isso que ele também é conhecido como PCI Deflator E ele é usado pelo FED Pelo Banco Central dos Estados Unidos Para gestão da política monetária Então, para Política Ou gestão da política monetária Então O FED Ele olha também o CPI Mas O principal índice de inflação que ele usa É o PCI Tá ok? Então, a gente já vê visões diferentes E eles usam O FED Prefere o PCI Justamente dessa ligação do Do PCI Com O O produto interno bruto Tá ok? Então, já que ele está preocupado Ele está Assim, o FED Olha a inflação Mas ele também está medindo ali E se preocupando Com o crescimento Desenvolvimento da Da economia Alguma coisa Os gastos Quanto aos gastos Medidos O CPI Ele mede os gastos Que saem Diretamente Do bolso É o que eles chamam de Out Of Ou Out of Ok? Ou seja, o que realmente sai do bolso Dos consumidores Ok? Das famílias O PCI Ele Ele é um pouco mais amplo Nesse aspecto Tá ok? Então, ele olha os gastos Feitos pelos consumidores Assim como acontece Com o CPI E Por Quem Quem Gastou Gastou Em nome Desses consumidores Nome Desses Consumidores Ok? E aí Um grande exemplo E inclusive Até pelo peso grande Que tem dentro Do PCI É Tem os gastos Feitos Pelos Planos De Saúde Tá ok? Como Remédios Remédios É Então Deixa eu aumentar aqui Pra Ficar mais claro Então O que que acontece O PCI Ele tá Pegando Não somente O que Nós Consumidores Estamos Gastando Mas Também O que Outras Empresas Tá certo? Gastam No nosso nome Então Por exemplo A gente Tem plano De saúde Tá certo? Então Vou lá Compro um remédio Mas Eu não pago Porque tá Lá No plano De saúde Ou Por exemplo Vou fazer Um exame Vou fazer Uma consulta E nessa consulta É feita pelo plano De saúde Eu não tirei Esse dinheiro Do bolso Tá certo? Mas o plano De saúde Tirou Esse dinheiro Do bolso Então No PCI Tá olhando Também Os gastos Desses Que estão Prestando Serviços Pra nós Ou seja A gente Não gastou Dinheiro Mas esse plano Gastou Pela gente Tá legal? Então Essa É uma Diferença Que acaba Impactando E Saúde Inclusive É um dos itens Importantes E que diferencia O PCI Do CPI População No caso Do CPI Ela é basicamente Urbana No caso Do PCI A gente tá falando De população Urbana E rural Estamos falando De uma População Mais ampla Ok O que Já Também Acaba Dando Um impacto Aqui Que a gente Tem grandes Diferenças De consumo Entre Quem tá Em centros Urbanos E quem tá Em cidades Rurais Meio rural Outra coisa A questão Da revisão Da cesta Cesta De consumo Lembrando que Um índice De inflação Nada mais Nada menos Ele mede O desempenho Da cesta De uma cesta De consumo Então A gente tem Que usa O padrão De gastos A nossa cesta De consumo Muda de tempos Em tempos Um exemplo Que eu gosto Que eu gosto De dar É que Por exemplo Há 20 Do tempo Então Então a cesta De consumo A cesta De consumo Do CPI Ela é Revisada A cada Dois anos Pelo Bureau Of Labor Statistics E aí Valeu Uma observação Que eles Pretendem Mudar Para Revisão Anual Ok Ainda não Aconteceu Mudança Mas Deve Acontecer Eles estão Percebendo Justamente Que olha Esperar Dois anos Para mudar A cesta De consumo Na velocidade Que o mundo Está mudando Esse padrão De consumo Talvez Está defasando O CPI Da realidade Já o PCI E esse é Outro Agora Esse é Outro motivo Porque o Fed Gosta mais Do PCI Para Fazer a sua Gestão Da política Monetária E determinar O nível Da taxa De juros E o motivo É que Essa cesta Ela é Ajustada Revisada Trimestralmente Trimestralmente Também Com revisões Ou melhor Eu vou deixar Que ela é Revisada Trimestralmente Com Ajustes Mensais Assim Fica melhor Trimestralmente Trimestralmente Vamos escrever Direitinho Então Trimestralmente Ou seja O PCI Com essa revisão Ele consegue Capturar mais Rapidamente As mudanças Do consumo E pessoal Isso é muito Importante Principalmente Em épocas Quando a inflação Está subindo Quando a inflação Está subindo As pessoas Começam a mudar O seu padrão De consumo Então É aquela Coisa Puxa Eu Por exemplo Costumo comer Mais Eu gosto Muito De comer Tomate Mas se o preço De tomate Está começando A subir E subir Sem parar Eu vou parar De comer Tomate E vou Consumir Outro Tipo De produto Que cabe Mais No meu Orçamento Está ok Então Esse tipo De coisa É Bastante Importante Está certo Então Esse E é Muito comum Justamente Em época Quando a inflação Começa a subir Subir Muito As pessoas Vão mudando De consumo Mais rapidamente Então No PCE A gente Captura Isso No CPI Já demora Esse tipo De De comportamento E Outras Outros Aspectos Da cesta Da cesta De consumo Então Outros Aspectos Aqui Deixa eu voltar Pronto Então Aqui Para Um pouco Mais Essa linha Outros Aspectos Interessantes É O CPI É O CPI Ele é Aproximadamente Aproximadamente Ou melhor Vou até Escrever De sustração Está Aproximadamente 70% Do PCE Então Como eu tinha comentado Com vocês Não é que são coisas diferentes Se vocês pegarem O PCE 70% Dele É o CPI Então Eles estão Falando Praticamente A mesma Língua E O Item De Abrigo Moradia O que eles chamam De shelter Ele é Muito Relevante Então Ele é Aproximadamente 30% Do índice Às vezes Um pouco Mais Às vezes Um pouco Menos Tá ok Mas é Um item Bastante Relevante E essa Relevância Do Shelter O abrigo Então o aluguel Acaba caindo Aí dentro Também Faz como Por exemplo Quando Que as pessoas Que as pessoas Por exemplo Acabem Comprando Casas E alugando Para outros Para ter uma renda Com isso Diferente Que aconteceu Em 2008 Na crise Subprime Que as pessoas Compravam Casa Financiada Para depois Vender Não Quando No caso O aluguel Começa a subir Muito Aí as pessoas Compram casa Para alugar Para as outras Não para vender As casas E ganhar Ter uma renda Extra Com o aluguel Isso é uma coisa Que se observou E o CPI Acaba mostrando Isso Já outros Aspectos Da cesta Que vale a pena Comentar No caso Do PCI É que ele Cobre Aproximadamente 70% Do PIB Dos Estados Unidos Na América Varia um pouco mais Um pouquinho menos É por isso Inclusive Que De novo O FED O Banco Central Dos Estados Unidos Gosta de Usar O PCI É Então Ele sabe Os preços Que ele está Capturando A movimentação De preços Variação de preços Que está sendo Capturada No PCI É Ela está Ali 70% Do PIB Está coberto Por ela Então é algo Importante E outra coisa Que eu já tinha comentado Os gastos Com saúde Ou o que eles chamam De Health Health Care É Ele também Tem um peso Grande Então Aproximadamente De 20 Até uns 25 Até dependendo De 30% Aqui Do índice É a parte De saúde Ou health care Então Por isso E aí tem Aí a gente vê A grande diferença Entre esses dois índices Então No caso Por exemplo Se os gastos de saúde Começam a subir mais A gente vai ver o PCI Crescendo mais E no caso O CPI Viu um aumento maior Do aluguel Do abrigo Da moradia Ele viu Um aumento maior E aí os índices Se descolam Então para ver Esse descolamento Inclusive Está aqui Esse é o Eu fiz um gráfico Com os dados Do CPI E do PCI A linha azul É o CPI E a linha preta É o PCI E se vocês olharem Eu peguei Montei esse gráfico De 2000 Até final de 2022 Então tem 22 anos aí E a linha vermelha É a diferença Entre o CPI Menos o PCI Então Vocês vejam Que a diferença Boa parte do tempo Fica na faixa Entre 0 Entre 0 E 1% Os dois Boa parte do tempo Ficam próximos Uns dos outros Mas em final de 2022 A gente viu Um descolamento Muito grande Está ok Então aqui embaixo Se vocês olharem Para cá Vocês estão vendo A linha azul Subindo muito mais Primeiro que Por causa da pandemia 2020 2020 para 2022 Vocês viram a inflação Subindo bem Aqui Está certo E agora Em final de 2022 Houve um descolamento Bem grande O CPI Foi lá para cima E descolando Bem do PCI Lá embaixo Inclusive Vocês vão ver Ali em amarelo Eu fiz uma bolinha Amarela Mostrando descolamento A diferença Desses índices Superou 1% O que é grande Para o que Está acostumado Chegou uma diferença Uma das máximas Históricas Dessa diferença Entre esses dois índices Justamente Pelos fatores Que a gente viu Então Há uma Diferença Uma ponderação Diferente Dos itens Da cesta De consumo De cada um O escopo Diferente Públicos Diferentes O pitão PCI É mais amplo O CPI É urbano Outras coisas Como por exemplo A revisão Da cesta De consumo O CPI Demora Para fazer Essa revisão O PCI É mais rápido Onde o PCI Captura As mudanças De padrão De consumo E aí A gente viu Quem acompanha Mais o CPI Ficou mais Assustado Quem acompanha Mais o PCI Ficou assustado Com a alta Inflação Mas menos Assustado Porque justamente Com a revisão Com a mudança Do padrão De consumo As pessoas Vão largando As coisas caras Vão comprando Coisas mais baratas Mas chamou A atenção E essa Discrepância Grande Dos dois índices Superando 1% No final De 2022 Chamou atenção Justamente Para coisas Como por exemplo Olha O aluguel Está subindo Está subindo Bem mais Principalmente Nas áreas Urbanas Está certo E mudança Até padrão Gente Investidores Fazendo isso Comprando casas Para alugar E ganhando Um troquinho A mais Por isso Está certo Enquanto o PCI Está sofrendo mais Com o aumento Dos gastos De saúde Está legal Então Coisas As suas decisões Mas Para os Estados Unidos Banco Central Olha Principalmente O PCI O PCI Deflator Está jóia Muito bom Pessoal Está aí Esses dois índices Bom conhecê-los E entender E compará-los Porque Principalmente Na época De inflação Isso faz Uma grande Diferença Está legal Até mais